O presidente americano Joe Biden disse nesta quarta-feira que Israel tem o direito de responder ao ataque do Hamas, mas precisa fazer tudo em seu poder para proteger os civis. Biden falou à imprensa durante coletiva conjunta com o premier australiano Anthony Albanese. O democrata afirmou ainda que os ataques de colonos israelenses a palestinos na Cisjordânia devem parar agora. O Hamas está se escondendo atrás de civis palestinos. É desprezível, é covarde também. Isso também coloca um fardo adicional sobre Israel enquanto eles perseguem o Hamas. Mas isso não diminui a necessidade de operar e se alinhar com as leis da guerra. Israel tem que fazer tudo ao seu alcance, por mais difícil que seja, para proteger civis inocentes. E é difícil. Biden também disse que não exigiu que Israel atrasasse uma incursão terrestre na faixa de Gaza até que os reféns das mãos do Hamas sejam libertados. O democrata destacou ainda que não tem confiança nos números de vítimas civis divulgados pelos palestinos.